Música Somente de setembro para cá, três motoristas de aplicativos foram mortos enquanto exerciam a profissão em Mato Grosso. Os três casos ocorreram em municípios do interior, o que torna ainda mais evidente a insegurança de quem atua nesse segmento. E agora, recém, nós temos 10, 15 dias no máximo, uma parceira nossa foi assaltada a levar o carro e foi assaltada por uma mulher com uma criança no colo. Então, hoje o motorista não tem segurança, sendo mulher que vai entrar, ou sendo homem, ou sendo até mesmo uma criança. A verdade é essa. Um pouco antes dos assassinatos dos motoristas, a lei 12.634, que traz novas medidas de segurança para usuários e motoristas, foi sancionada pelo Poder Executivo. Porém, com quatro vetos do governador. Vetos esses que foram posteriormente derrubados pelos parlamentares em sessão plenária. A lei, então, foi promulgada integralmente pelo presidente da Assembleia no final do mês de outubro. O deputado Wilson Santos é o autor da lei, que obriga as empresas de aplicativos de transporte de passageiros a realizarem o cadastro de usuários e motoristas, além de outras medidas de segurança, como botão do pânico e reconhecimento facial. Todo mundo que quiser, em Mato Grosso, utilizar-se de um veículo por aplicativo, vai ter que estar cadastrado. E os motoristas também. E o cadastro é muito simples, só exige dois documentos do usuário, que é a RG, que pode ser substituída pela CNH, e o CPF, só isso. Se for estrangeiro, está dispensado até o CPF. Agora, o motorista é a RG, ou o CNH, ou certidão de nascimento, CPF e uma certidão de antecedentes criminais. Então, a exigência para o motorista tem também uma certidão de antecedentes criminais. Ok? Os aplicativos poderão, poderão, não são obrigados, poderão realizar reconhecimento facial prévio dos usuários e também dos motoristas. Então, a Uber, a 99, a... A que é norte? Como é? Urbano Norte. Urbano Norte e outras plataformas, querendo, poderão, poderão, a lei não obriga, fazer o reconhecimento facial prévio. Tá bom? A lei também diz que os responsáveis pelas plataformas, ou as entidades associativas dos profissionais de transporte de passageiros por aplicativos, poderão disponibilizar dispositivos de segurança, tais como botão de pânico, eles poderão ter uma central de monitoramento, que poderá ser interligada com a Secretaria de Segurança Pública, equipamento rastreador. O deputado e a presidente do Sindicato dos Motoristas por aplicativo destacaram o pioneirismo de Mato Grosso no que diz respeito à iniciativa. Nós vamos pedir, ainda para este mês, uma audiência com a Secretaria de Segurança, com a Casa Civil, para iniciarmos as tratativas para que a gente possa contribuir com a regulamentação. Como é um programa pioneiro no Brasil, é um dos primeiros estados a fazerem uma regulamentação como essa, nós queremos trabalhar ao lado da Secretaria da Casa Civil, de segurança, para a gente pormenorizar isso na regulamentação do Executivo.